Preparem-se, preparem-se para viver um novo sonho. Quinze discos de ouro, cinco de platina e inúmeros sucessos que se transformaram em verdadeiros hinos da música sertaneja. Meu dia começa quando a noite chega. Esplendore Centro de Eventos apresenta. E quanto mais eu penso nela, mais penso de novo em a bebida me livra. Um show pra ficar na história de Chopinzinho e região. Mato Grosso e Matias. Sábado, 30 de maio, em Chopinzinho, Paraná. Mato Grosso e Matias. Um show imperdível. Eventos somente com vendas de mesas. Informações e reservas. Quarenta e seis, nove e noventa e nove. Trinta e três, quarenta e trinta e seis. Aberturas, vinte e duas horas. Com a dupla, Léo e Fabiano. Não abre o jogo, pode falar tudo, não esconde nada do seu amor. Mato Grosso e Matias, no Esplendore Centro de Eventos. Promoção e realização da Rosa Produções e Esplendore Centro de Eventos. Apoio é dela. Rádio Chopinzinho, a nossa FM, cento e dois ponto nove.